Para enfrentar a violência contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais foi criada hoje, no dia da Visibilidade Trans, uma comissão com representantes de cinco ministérios. As ações vão combater a violência contra esse público e acompanhar as vítimas. A comissão reúne representantes dos ministérios da Saúde e da Justiça, da Secretaria-Geral da Presidência da República e das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres. Entre as primeiras ações dessa comissão está a alteração no sistema de notificações de casos de violência do SUS. Agora, os profissionais que atenderem vítimas de violência vão informar, além de dados gerais, a orientação sexual, como hétero, bi ou homossexual, e a identidade de gênero, como mulher transexual, homem transexual ou travesti. Com essa simples introdução, nós vamos gerar uma capacidade de informação que vai ser decisiva na orientação de um conjunto de políticas públicas, de devolver ao movimento social a possibilidade de ter informação sobre o que acontece e como, em que locais acontece, em que circunstâncias, porque a partir daí nós temos uma série de outras informações que diz respeito ao local, dados da ocorrência, o tipo de violência, se foi violência sexual, quem é o provável autor da agressão, enfim, são um conjunto de informações decisivas para poder fazer essa estratégia de enfrentamento. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, a comissão trará um avanço na garantia dos direitos humanos da população LGBT. Prevenir, acompanhar todo o processo de punição da violência e de acolhimento das vítimas. Entre 2011 e 2014, o Disque Direitos Humanos registrou 7.649 denúncias de violações de direitos contra a população LGBT. Especificamente contra transexuais e travestis, as denúncias têm aumentado cada vez mais. De 10% em 2011, os casos denunciados passaram para 20% no ano passado. A estudante Kayla, de 24 anos, é uma dessas vítimas. Ela conta que já sofreu vários tipos de violência. A mais marcante foi em setembro do ano passado, ao sair da faculdade. Eu fui agredida por um grupo de garotas e nessa agressão não chegaram para conversar. Só chegaram e já começaram a agredir. Eu estava com coisas da faculdade, sabe? Eu estava totalmente despreparada, eu não sabia nem quem eram elas. Eu só via assim, chegando e já começou a agressão. Para ela, o direito é uma conquista da população LGBT. Proporciona a gente a estar podendo sair na rua, podendo sair de casa durante o dia, durante a noite. E proporciona também uma forma de vida mais natural. O Disque Direitos Humanos, também conhecido como Disque 100, funciona todos os dias, por 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são de graça e podem ser feitas de telefone fixo ou celular. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido.